Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, hoje foi liberado um novo conjunto de desafios, né, chamado Tarefas do Pináculo E já foi liberado então no primeiro desafio, né, que envolve a Tarana Olhem só, o primeiro estágio do desafio é para você encontrar a própria Tarana Que é muito simples, ela fica, né, pra quem não sabe, ali no Distrito Decrepto, tá Ela fica ali no centro do local, muito fácil de você estar encontrando E outro desafio, né, que é um pouco mais diferenciado, que é para você coletar artefatos para Tarana Todos os artefatos você encontra aqui no Distrito Decrepto também Olhem só, um deles fica aqui no posto de gasolina quebrado, ó, bem do lado aqui da van de reinstalização Aqui atrás, ó, dessa árvore Vai ter então, aqui é um artefato, né, que mostra uma foto do Jones pra você coletar O outro artefato fica bem embaixo aqui da torre do relógio, ó Embaixo aqui dessa escada de madeira, né, bem fácil, como dá pra ver Para você estar coletando também E o terceiro artefato, né, para você coletar Tá aqui nessa construção um pouco maior Aqui tem esses chifres aqui, né, desenhados aqui e tals Você entra aqui por essa porta E bem aqui, ó, bem aqui escondidinho Aqui atrás vocês podem encontrar um outro artefato, né, para coletar E assim, né, você completa então o desafio, né, realmente bem de boas Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou Já deixa o like aí, porque não custa nada e me ajuda muito E pra quem não sabe, né, completando esses desafios liberados hoje Você consegue aí uma experiência extra na sua conta, ok? Então é isso, manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!